É tanto sofrimento que vem ao seu encontro pra te ressorir Te amando a alegria, te amando o motivo de sorrir Te amando a alegria, te amando o motivo de sorrir Te amando a alegria, te amando o motivo de sorrir Te amando a alegria, te amando o motivo de sorrir Do Deus que é medo Ele quer te ajudar E fazer você vencer Só no bem te confiar Do Deus que tem o poder Aleluia! Se tem que arruar e rir Que é o rei do mar Mas o que sobe é saudade De mim o seu olhar Coração em todo o teu E o corpo te abrindo Tantos todos todos Feitos na nação Nós somos um dia aqui Pra te dizer A convenção aqui pra você De alguém que te ama Ele é aquele Que abriu o mal Para todo o povo E já é passado E Deus temendo Ele é aquele Que abriu o seu morte Coração em todo o povo Que abriu o meu O Deus temendo Ele quer te ajudar E fazer você vencer É somente confiar Nesse Deus que tem poder Esse Deus que tem poder Esse Deus que tem poder Obrigado.